Na aula de hoje, falaremos sobre como a equipe atual na Casa Branca usou elementos de micromarketing para ter sucesso na sua divulgação. Não é uma aula sobre política, é um estudo de caso enriquecedor. Para você, quer aprender como desenhar uma boa estratégia de anúncios no Facebook. Para aqueles que já receberam a aula sobre personas, seria um bom momento de revisá-la. Caso você não tenha recebido, não há problema, solicite respondendo por WhatsApp e enviaremos para você. Bem-vindos ao mundo dos anúncios digitais, um universo onde bilhões de pessoas estão sendo impactadas todos os dias, mas onde você, para ter sucesso, precisa deixar a grandiosidade de lado e se comunicar com poucos. Durante as eleições presidenciais americanas de 2016, o micromarketing, onde se gasta por campanha até mesmo...